Pessoal, aqui eu vou fazer um trabalho com a Bessa, é a filhota, e eu estou chamando ela para vir comigo hoje desde o começo, ela está ligada no cavalo aqui no gado, vou trazer ela para a Bessa, Bessa, para trabalhar com as ovelhas. É uma situação muito simples, vou dar para ela 3 ou 4 minutos de atividade, ela em contato com o rebanho, ela já se ligou ali, são poucas ovelhas, vou deixar ela achar o movimento, não vou forçar a barra com ela porque não estou na guia. Vou deixar ela cobrir a fuga, vou inverter ela aqui já, bloqueio, deixo ela procurar pelo outro lado, é muito novinha, já parou, isso é muito bom, já veio em mim, vou construindo os detalhes, Vai comigo agora. Precisou de uma forcinha, vou lá, ajudo, passo a mão, vou nas ovelhas, vou mover o rebanho para ela. Bessa. Ela foi pelo lado mais simples, agora ela está na posição de controlar pelas cabeças, estou deixando ela se descobrir nesse sentido, não estou deixando ela passar atrás, está na dúvida ainda se é ovelha, se é cavalo. Vou deixar ela achar o ponto, já estamos com 2 minutos, ela já fez um bom movimento ali, vou forçar ela a passar para o lado de lá, como se ela estivesse na guia, eu ia fazer ela pensar em mim. Ainda não tem essa construção, então teria que ser na guia. Vou dar uma pressãozinha para ela poder criar um movimento. Foi com um boné mesmo, ela já abriu para poder se ajustar, muito bom isso, está com 3 minutos, vou fazer ela ir pelo outro lado, dar uma pressão pelo outro lado. Vou na paleta dela, ela mostrou já que ela tem mais dificuldade para esse lado, vou deixar ela se ajustar, para parar o rebanho. Sempre estimulando, para esse lado ela tem muito mais facilidade no movimento. Vou descobrindo também, desse lado aqui o movimento dela é bem mais travado. E agora está na hora de parar. Veio em mim, eu seguro. Uma situação 4 minutos e foi um baita de um momento dela com as ovelhas. Uma situação 4 minutos e foi um baita de 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 um baita